Agora eu vou falar com quem está em casa, é isso? Fala meu irmão Luvi, como você está meu brother? Queria te fazer uma pergunta, como as composições entraram na sua vida? E se você se lembra da sua primeira composição? É difícil né? Um forte abraço meu irmão, que Deus te proteja sempre E sucesso nessa sua nova jornada Obrigado Juninho, porque não conhece o seu Juninho Madureira Um irmão que eu tenho, conheci através da música e levei para a vida inteira Juninho, agora você me pegou sobre a primeira composição, mas acredito que eu lembro É um rap, o primeiro grupo que eu fiz parte foi um grupo de rap Durou só um dia né, mas enfim Eu fiz a letra e a gente se apresentou na escola, foi um rap do grupo INO A agenda estava boa E assim, compor, para mim é um relaxe, é um hobby É uma profissão, é uma coisa que eu amo fazer E vou fazer sempre, sempre, sempre Enquanto a minha mente me ajudar a criar, eu vou criar Tamo junto Juninho, obrigado pela pergunta Vamos de música romântica, uma música que eu fiz em homenagem A um grande mestre Tem mais lá aí? Beleza, beleza, tô pronto Alô Luvi, boa tarde, Irurá na voz, como é que tá irmão, tudo bom? Toda sorte de bênçãos aí na sua vida A pergunta pra você é, nessa trajetória sua incrível de carreira Aquele momento assim que balança, que pensa em desistir Me fala aí, o que motivou você a continuar sonhando A continuar firme aí em busca do seu sonho Forte abraço Luvi, tamo junto irmão Irurá, um grande brother meu Irurá, e as nossas aventuras aí na madrugada Indo tocar pra lá e pra cá Tamo junto sempre Irurá, é... Rorabilidade pra você, cara Compor é uma coisa que... Eu gosto muito, há muito tempo, sabe Eu comecei a compor Vendo meu primo compor, que é o Bea Fazendo algumas canetadas lá E eu comecei a pegar E assim, a gente sempre tem esse momento de pensar em desistir Porque cada dia é mais difícil Mas, eu amo muito música Gosto demais, gosto demais de compor Se eu escrever uma música, eu já tô feliz Então não dá pra desistir de alguma coisa que me completa Entendeu? Tamo junto, Irurá Fala Luvi, pessoal da Show Livre Aqui é a Magneto Negritude Ó, tem uma só perguntinha básica pro meu sobrinho Luvi O que você acha da influência do Pagode 90 na sua vida? Ó, tira onda que eu tô assistindo, hein Valeu, boa sorte, sobrinho Vagnu Negritude Muito obrigado Tirar esse tempinho pra fazer essa pergunta aqui E tá com a gente Um grande amigo meu que vem me ajudando em muitas coisas aí internamente Vagnu, Pagode 90 simplesmente foi aonde eu comecei 90 eu tava com 7 anos Comecei a ouvir muita coisa boa Muita melodia boa Ouvia muito o grupo Sensação Com as canetadas do Carica Ouvia Soweto com as canetadas do Claudinho de Oliveira Ouvia Negritude com as suas canções Com as canções do Peninha e etc Então o Pagode 90 me ajudou muito a refinar o trabalho Sabe, é uma referência pra mim O Pagode 90 sempre nas minhas composições Mesmo que seja rap Mas em termos de qualidade O Pagode 90 tá sempre na minha cabeça Sempre atual Lindo, 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 lindo demais Muito bom tá aqui